Jeremigo Mardugá adreta o informe de um caso de destruição de um caso no Brasil e é sospechoso que está batendo na E-Adress ainda. A patrulha na Liza Nicolás, minha sora, chega na E-Adress, mas é sospechoso que a salva de direção por Chiquito. A polícia persegue até agora, quando ele chega ao seu caso e não, a polícia logra detenir. Legenda por Sônia Ruberti